E a gente está de volta nesse bloco com notícias do vôlei. Exatamente, as nossas equipe Master Férias Americano participaram de um torneio no final de semana. Claro, a nossa equipe esteve lá para fazer o registro de todas as competições, ou pelo menos quase todas, né? Dá uma olhada. A gente poder trazer um evento Master para a campus é dar um espelho para a nova geração. As gerações que estão surgindo têm onde se espelhar. E isso para a gente é fundamental. A gente está recebendo equipes do Rio e do Espírito Santo. Acabamos de presenciar agora o jogo da nossa equipe da Férias Americano contra o time do Espírito Santo. E equipes do Rio. A equipe do Botafogo está indo nos 55 mais no açulino. Tem a Lais, tem a Lásio. Então, em torno de 150, 200 atletas. Falta de você ser mãe não quer dizer que você tem que parar de jogar, né? Não, nem pensar. Pelo contrário, isso aqui é um ambiente perfeito para as crianças crescerem. Um ambiente do esporte, né? Quanto tempo você joga vôlei? Ih, até uns 15 anos. Mas eu andei um tempinho parada por causa dela, né? Aí dá uma parada e depois volta. Isso, agora nós estamos voltando devagarzinho. Como é que é para você essa prática do vôlei? Deve fazer um bem tamanho. Porque se a sua filha só tem seis meses e você está magra e linda assim, eu também quero jogar vôlei. É, ajuda, ajuda. O esporte ajuda sim. Mas é maravilhoso. Isso aqui é paixão nossa, né? Entre um set e outro, você... Tem que dar uma melgada, né? Quantos anos? Ele tem nove meses. Nove meses. E aí, para não deixar de jogar, traz... Qual o nome dele? Luca. Luca? Isso. Que legal. Isso. Eu tenho uma filha também de nove anos que me acompanha, que está até na torcida. E agora eu tive Luca e sou apaixonada pelo vôlei, né? Então tem que acompanhar a mamãe, né, filho? A cabeça está boa, não, é? Eu estou vendo que é a vibração da senhora que está fazendo a diferença, né, Ressi? É. Mas tem que ser, né? Tem que gritar, tem que... Dar confiança às meninas, né? Gritar. Sempre assim, a senhora vem para cá e... Vambora? Sempre, sempre. Eu brigo, eu grito, pulo arquibancada, pulado, né? A senhora não joga vôlei também? Na verdade, já. Já é a segunda vez, né, que o Clube Saldanha está participando dessa edição da Copa Fera. E para a gente é muito importante, porque a gente fica entre amigos, a gente tenta melhorar, né? A gente participa de outros campeonatos. O nosso foco é essa aquarema, que é um torneio máster que tem pela CBV. Então é sempre em novembro. Então a gente está participando desses torneios próximos, né, da onde a gente... Da nossa cidade, para a gente é importante, para a gente estar evoluindo. Eu parei e voltei, parei... Eu joguei dos 11 aos 20 e tem seis meses que eu voltei só. Fiquei muito tempo parada e agora estou direto, não paro mais, que é uma válvula de escape para o trabalho, para o estresse do dia a dia. Aqui a gente abre mão de tudo para estar todo mundo junto, para treinar. É bem difícil, carrego meu marido comigo para todos os lugares, mas a gente sabe o quanto que a gente abre mão, o tanto de lesão que a gente tem para estar aqui junto. Eu acho que apesar de todas as lesões, os sacrifícios que a gente faz, porque a gente tem a nossa vida profissional, a vida familiar, e a gente abre mão também de lazer para estar aqui. E esse é o prêmio, da gente reencontrar e brincar e curtir aquilo que a gente viveu durante toda a nossa formação para a nossa vida adulta. Praticar esporte não tem que ter idade. Não tem, não tem, não tem que ter e a gente tem que promover isso para os mais jovens para eles entenderem o quão importante é a gente chegar lá na frente com vontade de participar. É fundamental. A energia que esse pessoal passa levanta a vida da gente. A gente treina duas, três vezes por semana e os jogos, que são os campeonatos que a gente joga, joga fora, viaja, joga junto, isso é muito prazeroso. Então até aqui tem médico, tem advogado, eu sou dentista, então a gente trabalha, mas depois vai jogar o vôlei. Toca experiência de pessoas de mais idade, menos idade, categorias 35, 45, 40, 50, então é uma mistura muito boa. E só tem a aprender, né? A gente aprende com os mais novos, com os mais velhos, é gratificante. A equipe fera americana vem se tornando bastante competitiva. Para exemplificar, ano passado no Brasileiro a gente foi com seis categorias e das seis categorias cinco passaram de fase, foram para a fase de mata-mata, enfim. Brigamos em todas as categorias que nós fomos até próximo a chegar as medalhas. Esse ano as competições preparatórias que a gente vem jogando, em todas elas a equipe fera americana teve presente em semifinais e até em finais. Então eu acho que o caminho está sendo percorrido de uma forma legal, os resultados estão vindo e a gente espera que venha mais ainda para a frente. Isso querendo ou não é uma preparação para o brasileiro. A gente já foi bem perto em 2011, fomos vice-campeões e esse ano a gente vai para brigar para ser campeão. E o bacana é a troca de experiência que você tem com esses caras que também estão aí na disputa. Exatamente, aqui não temos só atletas de todos os níveis, bons atletas, altos atletas, alto nível. Então nós temos uma variedade muito grande de atletas e um nível muito, muito bom mesmo. E o nosso programa vai ficando por aqui, uma semana de boas notícias para você. Obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.